Talvez a minha estrela guia, onde andaria, não me enganar A minha barra de vovão, esse meu coração sonhou a contar Vai no tempo, vai com o mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança O dia do amor chegar, ela é mais que tá, nem horas que eu sou PANAPPA